A coragem manda a solidão voar, agora é a hora de você ser mais feliz Você perto de mim é tudo que eu sempre quis Larga de cebola, deixa ele vem pra cá Esse que a coragem manda a solidão voar Agora é a hora de você ser mais feliz Você perto de mim é tudo que eu sempre quis